Música Fala aí galera, aqui é o Enfariu e galera, os seguintes temos aqui para mais um vídeo de Jurassic World Evolution, galera, eu te peço logo antes que vocês deixem o seu like para mostrar que vocês gostam de Jurassic World Evolution e se inscreva no nosso canal para dar aquela forcinha Galera, hoje estamos aqui, como vocês podem ver na nossa aventura jurássica Estou na Índia dos Carnívoros, pelo menos em um projeto, pelo menos no momento E é o seguinte galera, eu sei que a gente ainda não terminou todo o progresso na Índia Tacano Mas é que eu quero mostrar uma surpresinha para vocês, não é um projeto secreto que eu comentei Só vai ser no final desta Índia, mas é o seguinte galera, vamos liberar, como vocês podem ver Nossa, campeão aqui Estamos cuidando com o ouvido, tá? Não foi tão alto quanto esperei, mas foi alto Ah sim, o tirano, favorito dos escritores do início do século e dos jovens do mundo todo Porque ele representa tudo o que mais tememos no século passado É o que acreditamos ter conquistado Apesar de já ter deixado de existir antes mesmo de a humanidade surgir como um primado ancestral Ok Galera, como vocês podem ver aqui, temos o T-rex E ele também vai ser um personagem do Vale Encantado Só que não deixei ele ir com a galera do Vale Encantado Que ele é um dente afiado, mas ele é do bem É o Chomper, galera Eu sei que o Chomper está com a cor original dele, não é fome Galera, ficou mó louco assim, né? Esse é o Estrela da Noite É bem bonito E eu criei o Chão Especial dessa ilha, assim como o da Ilha Muerta O Chão de Areia Esse é o Chão de Xisto No caso, eu deixei algumas pedrinhas de Xisto espalhadas pelo cenário O T-Chomper tenta se sentir à vontade no Largo Novo dele, né? O T-Chomper zoando, né? Porque era um T-rex Galera, vamos dar uma observada aqui no nosso amigo T-Chomper Acho que você vai querer pegar uma comidinha, né? É, vai Boa sorte, galera Nossa, ele devora inteiro, né? Não precisa nem mastigar Só em Nhoque Nossa, isso não enche o apetite dele Nossa, pareceu que ele ia morrer Não, ele está dormindo Olha o T-Chomper aqui, galera Olha o T-Chomper aqui dormindo Eu podia dar público, tipo, eu vou te olhar, né? T-Chomper Vamos pôr vindo aqui, ó Galera, primeiro de tudo Vou querer fazer outro cercado aqui Que eu tive uma ideia genial, galera Aqui, ó Essa vai ser outra ilha de ciências Porque, olha Você já consegue dois dinossauros O Carnotauro e o Carcharodonotossaro Aqui você consegue o Acro E aqui o Sucomimo Eu, com certeza, vou querer No caso, o nosso amiguinho O Carnotauro e o Carcharodonotossaro Ô, T-Chomper O que você está olhando? Você não vai querer quebra isso aqui, né? Fiz cercado mó bonitinho pra você Tudo Achei que o T-Chomper ia dar uma tentativa de fuga aqui Se o T-Chomper tentasse escapar, ia ficar bem triste, galera Eu fiz cercado mó bonitinho pra ele, tudo Não, licença Nada, também não quero manutria ainda não Quero algo mais pro urgente Se ele é um Um centro da UC, né? E o A gente faz parede de concreto Só que pra mostrar aqui O negócio é tenso, galera O negocinho aqui é tenso Deixa nossas veinzinhas, ó Turbinada aqui Só que o problema aqui mesmo Dessa ilha, ó O grande problema aqui É o espaço, galera Como eu disse Logo que a gente desbloqueou ela Ela é a menor ilha entre as 5 noites, tá, galera? Wow Enfim, galera Agora eu vou fazer alguns contratos de ciência E acumular uma graninha aqui Sobre o fato do T-Chomper estar presente, né? Galera No meio do progresso Eu consegui Genoma de um dos dinossauros Que a gente desbloqueou Ao ir pra ele a pena Que é o Pax Cefalossauro No caso, vamos liberar aqui Nossa, aí um desse morreu, inclusive Turul Descanse em paz Pax Cefalossauro Com padrão de genoma ágil Enfim Vamos reviver ele aqui E bora liberar esse senhorzinho Cabeça dura Oi, senhor Tudo bem? A gente tá te olhando Sim A gente tá te olhando Nossa, ele Mostrou bem o pescoço Sim, né? Esse é o Pax Cefalossauro Sua característica mais marcante É a cabeça dura E a mão de algumas pessoas Só não vou dar nomes aos bois Como algumas pessoas Só não vou dar nomes aos bois Beleza, Thibaut Beleza Ele tá se sentindo meio solitário Né? A cabeça dura Nossa, ele fez um som de Boi agora Não vou dar nomes aos bois Entendi O conforto dele tá caindo drasticamente Porque ele não consegue Ele não acha ninguém Na mesma raça Vamos liberar mais um aqui Vamos ver como é que esse senhor vai reagir Cadê esse senhor? Cadê esse senhor? Cadê esse senhor? Tá no cantinho Nossa, ele precisa de bastante gente Meu Deus Ele tá cheirando a alguma coisa Eu não sei o que é Enfim galera Agora eu vou continuar meu progresso Lá na Ilia Pena Então vamos lá Senhoras e senhores Como vocês podem observar Estamos prestes a liberar o Cárcara do Dom Tossago Eu só espero que vocês não liguem Pelo fato que ele vai ser primeiramente Liberado no Cercado do Tirano Mas depois ele vai ser removido No caso Senhoras e senhores Deixe disso observado O Cercado do Dodo é bem estranho O Cercado do Dodo é um pedador terino Que luta força em quase o mesmo tamanho do Tino Com certeza vai ser uma grande abração para os visitantes Esse vai ser o Lister Isso aí Esse vai ser o Cicatriz Cicatriz é o nome dele Ele é bem Power Como se fala em inglês O nome dele já é ameaçador No caso vamos chamar o CE Aqui Unidade de Contenção de Espécimes Para dar conta do recado Eu mesmo quero manipular Galera Eu estou tentando contar uma meta Que é a seguinte Galera Eu vou cedar cada um De todos os dinossauros Que tem no jogo Manualmente Pelo menos um de cada Galera Parece que o Cicatriz é bem resistente Nossa Isso com certeza Deve ter irritado o Chomper Porque ele estava lá Dormindo de boa E do nada Vem um Tira Um Carcharandodontossaro doido Lá E começa a ruir no ouvido dele Ele está tentando dormir lá Tipo aí No canto dele E do nada Caixa Isso irritou ele Ainda mais se eu sondar Do helicóptero Tudo Deve ter irritado muito o Chomper Coitado Ele só queria dormir Nossa Isso foi Não Nossa O Cicatriz é bem escandaloso Vou falar para vocês Aí K.O GG Tchau Vamos transportar o Cicatriz Para o cercado dele Que é aqui Galera Aqui é uma ideia bem perigosa Também Não chega a ser o nível Da isla Da isla O extra Tudo Mas galera Aqui é bem É um ambiente hostil Galera Porque Aqui tem tornado Já presenciei um aqui Em off Desculpa Não ter conseguido gravar Mas galera Aconteceu um tornado Aqui 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 ó Se você quiser Você pode alterar Aqui O tempo De tempos em tempos Quanto Quando vai Abastecer o alimentador Tipo Aqui da cabra Por exemplo De quanto Quanto tempo Vai soltar a cabra No caso Eu coloquei de 4 em 4 minutos Aí o cicatriz Chegou Galera Também vou criar a esposa dele Tá Mas Ele tá com sede Mas bom galera Então vai ficando por aqui Espero que tenham gostado Nesse nome Deixe seu like Favorito Compartilhe Com seus familiares Amigos Colegas Todo mundo Que você acha Que vai gostar Do nosso canal E dos nossos vídeos E galera Se você ainda não se inscreveu No nosso canal Se inscreva agora Pra não esquecer Agora Se você está inscrito Mas não está recebendo Aviso sobre os novos vídeos Basta você clicar no sininho Que está lá Do botão inscrito Na página Príncipe do canal Assim você receberá O aviso Quando saírem Os vídeos novos E foi isso Fui Tchau Tchau